Música Vamos continuar falando um pouquinho das técnicas de gravura com ênfase mais sobre o material de gravura. Nós, no outro vídeo, estamos falando da gravura em relevo, que compreende a xilogravura e a linorogravura. Falamos um pouco que você pode abrir esses materiais com diversas técnicas. Falamos um pouco sobre gravura em metal, do método direto, onde você ataca a placa crua, polida, biselada, com uma ponta seca, mas pode ser também com uma roulete, não é? E com outros materiais cortantes inerentes à gravura em si. Há vários e vários e vários que a gente não vai descrever aqui. O método indireto é o que nos interessa agora, é o que permite uma amplitude de técnicas em gravura em metal muito extensa. porque ela vai trabalhar em outro sentido que não só a abertura direta de sucos na gravura, não é na placa de metal, mas com a ajuda de vernizes, ácidos e por aí vai. Há vários materiais que se empregam nisso. Então, uma das maneiras indiretas mais usadas é a gravura que é atacada por ácido, onde você abriu. Essa gravura, normalmente, é praticada da seguinte maneira. Na placa preparada, polida, biselada, você aplica uma quantidade de verniz negro. É um verniz especial, onde você aplica na placa com um pincel, verniz negro, solúvel em água rasa dos produtos. Você aplica na placa inteira, quanto for necessário. Olhando o reflexo de luz, você vê onde foi menos ou não foi mais. Há muitas pessoas que usam uma espécie de lamparina e enfumaçam essa placa de maneira em que você vai ver, nessa fosquidão que se provocou, a igualdade da aplicação desse verniz. Esse verniz se apresenta em várias qualidades. Líquido assim, mais viscoso, em bolas, em grãos, em mídias mais grossas. Há uma infinidade de possibilidades. Esses materiais vêm desde a antiguidade. Remetem a DIR, a Rembrandt e outros gravadores cérebros. Você ficou com uma placa totalmente protegida, não é? Então, você vai ter uma bacia, uma cuba dessa aqui, com uma preparação entre água e um agente que vai acionar a placa em lugares onde ela vai ser aberta. Normalmente, se usava ácido nítrico misturado com água, que ataca rapidamente o cobre. Hoje, com problemas de regulamentos, etc., segurança, se usa mais uma base que é o percloreto de ferro. Que é uma base comum que morde o material mais devagar, mas não tem os efeitos um pouco perigosos do ácido nítrico. Muito bom, uma vez essa placa entintada, entintada, desculpe, é envernizada, você com a ponta seca, outros materiais que você escolha, você vai abrindo um desenho nela, sem forçar. É só abrir para tirar aquela capa de verniz. Se você quiser fazer uma silhueta só, um oval só, você faz, não é? Você tirou aquela parte de verniz que sai facilmente. Se você aplicar esta placa dentro desse banho de percloreto, ou em casos de ácido nítrico, e deixar durante um certo tempo, ela borbulha nos pedaços onde você tirou esse verniz protetor, e essa base, ou esse ácido, vão comer e vão fazer um suco, como você faria com uma ponta seca no método direto. Eu acho que isso é fácil de entender. Uma vez que você achou que aquele suco esteja suficiente para produzir uma cópia, você vai tirar essa placa fora, não é? E, com um solvente, que normalmente é água rasso, e um pedaço de estopa, é um pão, você vai passar em toda a superfície do metal e vai tirar aquele verniz fora. Não é? O que você tem? Uma placa de metal com os sucos desenhados. Aí você, como na técnica direta, vai entintar essa placa inteirinha, para que a tinta entre nesse suco do seu oval, do seu desenho, e permita que na impressão, o papel todo branco, vai buscar só a tinta onde foi feito o suco. Muito bem, uma vez entintado, você vai fazer que nem você faz no método direto. Não é? Você vai limpar, você vai entintar a placa, não é? E depois limpar todo o excesso de tinta e deixar só a que ficou nos sucos. Essa é feita da maneira a palmo, como já explicamos, ou a velo, que é pegar uma talagarça, um filó, amassar e tirar o excesso de tinta. Ela está entintada, é a mesma maneira de colocar na prensa da maneira habitual, olhando os registros que você vai colocar sempre essa placa, porque você vai tirar toda vez que você tirar uma prova, um registro para o papel, o papel úmido, e uma vez passado na prensa, você achando que a imagem que você está adquirindo é aquela que você queria, você pode proceder várias provas assim por diante. Esta é uma das maneiras. A outra maneira é chamada de água tinta, que também remete a esse tipo de ácido. Você vai colocar isto de uma maneira da placa polida, estamos falando de outro procedimento agora, água tinta. Você tem um saquinho de filó com breu, muito fino, e que você vai jogar na placa inteira. Ou se você tiver uma caixa de breu, que é simplesmente uma caixa de madeira, que tem uma espécie de ventilador, que você põe a placa, ela joga todo o breu para cima, e ele se deposita em uma fina camada na placa. Você esquentando isto, você tem uma cobertura como, claro, se fosse um verniz. Aí, naturalmente, você, com os instrumentos que você tem, com as possibilidades que você tem, que são mínimas. Se você imprimir aquilo do jeito que está, você vai ter uma reprodução de meios tons igualados. Agora, se você tirar essas partes de breu, o ácido, o percoloreto, não vai atingir. Então, você pode fazer sombras, você pode fazer uma série de coisas que essa técnica de água tinta permite. Aí, você tem muitas outras técnicas. Você tem a maneira negra, feita com berçot. Você tem maneiras de sal, maneiras de açúcar. Uma variedade muito grande, sempre utilizando um mordente que vai te dar muitas possibilidades, não é? Isto aí, depois, tem que ser controlado na entintagem, no tempo que ficou no banho, etc. Para você chegar a um método que te satisfaça. Não há limites para as técnicas de gravura em metal. Eu diria a vocês que os métodos são tão antigos que remetem aos nielatores, aqueles que cunhavam escudos, moedas, armaduras, na Idade Média, até chegar a uma placa que se poderia reproduzir na parte artificial.